O historiador e diplomata pernambucano Evaldo Cabral de Melo tomou posse hoje na Academia Brasileira de Letras. A cerimônia foi há pouco no Rio de Janeiro. Evaldo Cabral de Melo nasceu em Recife, em 1936, e é irmão do poeta João Cabral de Melo Neto, autor de Morte e Vida Severina. Evaldo estudou História e Filosofia na Europa e ingressou na carreira diplomática na década de 60. Ele se especializou em História Regional. Ele vai ocupar a cadeira de número 34, que pertencia a João Baldo Ribeiro.